Sei que lutas vão surgir O Senhor está comigo e me livra dos perigos, nada vou temer Sou soldado em meio à guerra, minha luta aqui na terra já está perto do fim E Deus preparou pra mim um tesouro lá no céu Em breve estarei ao lado do meu rei, num lugar especial Com os anjos vou cantar um vovô naquele dia, num grande foral Que alegria vou sentir, quando Cristo olhar pra mim e dizer sejas bem-vindo Sou soldado em meio à guerra, minha luta aqui na terra já está perto do fim E Deus preparou pra mim um tesouro lá no céu Em breve estarei ao lado do meu rei, num lugar especial Com os anjos vou cantar um vovô naquele dia, num grande foral Que alegria vou sentir, quando Cristo olhar pra mim e dizer sejas bem-vindo Bem breve estarei ao lado do meu rei, num lugar especial Com os anjos vou cantar um tesouro lá no céu Com os anjos vou cantar um vovô naquele dia, num grande foral Que alegria vou cantar um tesouro lá no céu Que alegria vou sentir, quando Cristo olhar pra mim e dizer sejas bem-vindo Que alegria vou sentir, quando Cristo olhar pra mim e dizer sejas bem-vindo Que alegria vou sentir, quando Cristo olho pra mim e dizer sejas bem-vindo É um tesouro lá no céu É um tesouro lá no céu A CIDADE NO BRASIL